Já a boatão dos Guararapes falando em eleições, o segundo maior colégio eleitoral do estado reelegeu o prefeito nas urnas. Anderson Ferreira do PL recebeu mais de 54% dos votos. E dos 27 vereadores eleitos na cidade, 24 são da base aliada. Veja aqui. Ontem o prefeito Anderson Ferreira do PL chegou num fusca conversível, acompanhado de familiares, para votar na sessão que ficava na faculdade Guararapes, em piedade. Foi cumprimentado e festejado por eleitores e se mostrou confiante na reeleição. E ela foi confirmada nas urnas. Anderson Ferreira recebeu 144.586 votos e foi reeleito prefeito de Jaboatão dos Guararapes com 54,26% dos votos. Eu me sinto honrado por esse voto de confiança da população e ainda mais motivado para continuar fazendo as coisas acontecerem aqui em Jaboatão. Aos 47 anos de idade, Anderson Ferreira já foi duas vezes deputado federal e como prefeito de Jaboatão recebeu dois prêmios de excelência por gestão pública da ONU. Entre os principais feitos do primeiro mandato estão a ampliação no número de creches municipais, de 4 para 21, implantação do sistema de leitura facial nas escolas, que controla a frequência dos alunos, ajudando na redução da evasão escolar. O monitoramento por câmeras em postos de saúde e a criação da primeira unidade de saúde para cães e gatos. Na área de infraestrutura, a prefeitura pavimentou e requalificou mais de 2 mil ruas e instalou mais de 9 mil pontos de iluminação de LED. Nos próximos quatro anos, o prefeito terá situação favorável na Câmara Municipal, já que 27 dos vereadores eleitos, 24 são da base aliada. Entre as principais propostas para o novo governo estão a inauguração da primeira maternidade da cidade, a descentralização dos serviços de atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica, a implantação de vídeo monitoramento por câmeras em ruas e espaços públicos, a entrega dos parques de Prazeres e de Jaboatão Centro e a revitalização da Orla de Piedade. A população pode ter certeza que eles têm um prefeito focado, determinado, um prefeito que veio para governar Jaboatão de uma forma diferente, de uma forma com um olhar diferente, colocando as pessoas à frente. E é isso que nós fizemos e vamos continuar fazendo. Nós temos aí uma grande obra que inicia no próximo mês, que é a obra do Calçadão, que vai ligar ali o trecho da Anacuva do Oeste até a Igreja de Piedade, que é conhecida como a Igrejinha, que fica ali ao lado do McDonald's. E esse trecho vai contar com calçadão, ciclofaixa, equipamentos de esporte, cultura e lazer. É mais uma outra opção para a população também desfrutar de uma orla maravilhosa que nós temos. Isso com certeza potencializa também o turismo na nossa cidade. É mais uma outra opção para a cidade. É mais uma outra opção para a cidade.